Música A operação DEIC Presente, desempenhada pela DEIC, a Divisão Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Santa Catarina, recebeu moção de aplauso na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. A homenagem reconhece o trabalho executado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que atuou na investigação de falsas comunicações de ataques em escolas do Estado. Na ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, quatro internações provisórias de adolescentes e duas prisões preventivas. O deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB, foi o proponente da moção. O trabalho prestado de relevante investigação de todos os crimes ocorridos em Santa Catarina, é mérito de toda a Polícia Civil e de seus policiais. Então, hoje, uma forma singela, mas com um simbolismo muito grande, de poder homenagear a todos os policiais civis aqui de Santa Catarina, neste momento representados pelos policiais da DEIC, a nossa Diretoria Estadual de Investigações Criminais, que tem a atribuição de investigar e apurar os crimes mais graves ocorridos no nosso Estado e até mesmo com repercussão nacional. O diretor da DEIC, delegado Daniel de Sarreges, recebeu a homenagem em nome da Polícia Civil. A operação DEIC presente é uma das que foi deflagrada a partir de 5 de abril. Eu tenho dito que ataque às nossas crianças, ataque a uma escola, é um ataque a todos nós, é um ataque à sociedade catarinense. E a Polícia Civil, através da DEIC e as suas delegacias, vai sempre liderar essas ações, sempre liderar essas operações em resposta àquilo que a sociedade espera. Obrigado. 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 Obrigado.